Oi povo, oi povo, boa tarde meus amores, tô ausento aqui hoje, passando aqui mesmo só pra dar um bom dia a vocês, um boa tarde, desejar um bom domingo, amanhã teremos um sorteio, tá, da moto, vai ser amanhã, fiquem ligados, eu vou soltar a noite, acredito que a noite é o horário que eu vou soltar o sorteio aqui no meu feed, pra vocês, viu, vai ser um sorteio bombástico, tá bis, e você, aí do outro lado que quer bombar sua loja aqui no Instagram, ou seu perfil pessoal também no Instagram, quer ganhar seguidores, seguidores reais, vou deixar o link aqui ó, últimas vagas, o sorteio de amanhã, pra você queira ser um patrocinador, estamos nas últimas, das últimas, das últimas, só o restante mesmo, vou deixar aqui o link do WhatsApp, é só arrastar pra cima, pra você que ainda não adquiriu, não comprou sua vaga do sorteio, comprar porque tá acabando, e é só até amanhã, tá bom? Ouvindo os discos já bateu em mim, saudade, puxei a gaveta, abadá, surradinho e trânsito Gente do céu, passei o domingo, hoje quem vê close, não vê, corre, viu, fofa, gravando aqui ó, correria, eu e o Jameu aqui, gravando matéria do Facebook, aguardem, que vai ter muito vídeo aí, vocês vão ter que aturar a gente demais, no Facebook, vocês podem aguardar aí o projeto novo de nele. Gente, gravamos 33 vídeos ontem e hoje, ok, equipamentou várias coisas, luzes, troca de blusa, troca de look, toda uma produção, cobertinha de onça, pra mudar, por isso que eu tava gravando um pouco, aqui nos histórias, que eu tava gravando esses conteúdos exclusivos lá pro Facebook, o Jameu aqui produzindo, tá bom, galerinha no Facebook, um beijo pelo convite, amo trabalhar com vocês, vocês sabem disso. Vem comigo! Vem com a dona! Vem comigo! Vem com essa linda, meu fã! Aaaaaaah! Gente, eu quero esse look só, irmã! Irmãzona! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Gente, essa produção tá muito choque! ... minha história, Viana, nossa história. Gente, muito tudo! Abre do inglês aí! A dona do forromba! Beautiful Girl! Doce comigo na pista! Balada! Gente, é muito close, parece a gravação de um DVD, eu tô passada! Balada! Ai, tô muito louca! E eu nem bebi um eslova ainda, viu, quando eu beber! Uhul! Eu vou cantar pra tu, que é o Beautiful Girl! Eu vou cantar! Ai, o inglês sai! A gente fica fluente na hora! Girl, beautiful! Eu vou cantar! I love you! I love you! Gente, é muito tudo! É muito close! Vem comigo! Vem com a dona! Bora curtir! Em nome de vódica eslova! A mensura que eu gosto! Hoje eu quero dormir bebe e acordar nua! Tô cansada, viu, gente! Bye! My love! Ai, eu quero ser! Bye! 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 Eu tô maravilhoso na usa! Eu fico louca, viu? My love you! Performance de dançarina da Solange! Joga as pernas, pá! Vai! Joga a perna! Isso! Acima! Igual a minha, ó! Vai! Vem alto! Bata o cartão! Meu Deus! Tocando na parede! Assim, mãe! Vem cá, ó! Se ferir da lascada! Eu choro e pronto! Meu bem, eu não vou pra mim! Eu nem tomei banho! Eu tô com o cabelo sozinho! Suja aqui uma catinha na outra! Mas eu vou curtir minha live na sala também! Não tem colher de chá! Eita! Ela tá tomando o seu bom sorvete, mulher! Só no sorvetinho de morango! Ó, briquinho! Só curtindo a live, tomando um sorvete, mulher! Passada! Onde é você? O que é, fada? O que? O que é sorvete? O que é esse? Comer! Tô perguntando o sabor! Morango! Eita, menino! Como ela tá? Mulher chata! Não se passa! Chega, tomando um sorvetinho! Ó! Ó o passado de língua, gente! Ó! Ó! Mulher, a foto de ontem bombou, viu? A foto dela aí, estourada! Menino! Ela tá se achando que a foto ela bombou, gente! Ela tá aqui comentando comigo!